Oceano Sector! Sejam bem-vindos a mais um Foco na Play, o programa onde a gente analisa as teamfights e as jogadas e tenta entender por que elas terminam do jeito que elas terminam. E nessa semana a gente vai analisar uma luta que aconteceu no segundo jogo entre Pain e Operation Kino. A gente vai ver porque a PEN, mesmo em desvantagem numérica, conseguiu se sobressair e garantiu a vitória. Vamos lá? Freire tem que tomar cuidado, ficou enraizado, passa a fissura, o time da PEN tenta vir com tudo. O problema é que eles perdem o Dioud, estoura a briga, cai do lado de cá o Aslan e o Freire. A PEN ainda tem vantagem, porém eles perdem o Aiel, o Garu morre, o team tá muito, muito forte no jogo. Já tem o Double Kill, partiu pro Triple, fatiando e passando! Nos encontramos aos 30 minutos de jogo. Ambas as equipes possuem opções decentes de engage, mas a PEN se sobressai nesse aspecto, porque além das opções de engage, eles conseguem estender e resetar a luta muito bem. A OPK tá claramente mais fraca nesse momento do jogo e não deveria nem pensar em lutar contra um KEN que tá level 17, com 3 itens já completados, um Dragão de Fogo. Sério, 500 de AP aos 30 minutos de jogo, sem nenhum Exaust, e contando apenas com o ult do Gragas como desengage, é melhor nem chegar perto da PEN nesse momento. E falando no desengage do Gragas, que é o único que a OPK ainda tem, ele é gasto logo no início da play, porque ela começa com o Mats ultando de Varus pela parede forçando um pick-off. Nesse momento do jogo, se o Gragas morre, um 5v4 é fatal pro PK. Então sim, ultar o tanque às vezes faz tudo sentido, como foi nesse caso. Houve uma mini tragédia ali logo em seguida do pick-off, porque o Hakan pensou em lutar a backline inteira da PEN, só que ao mesmo tempo, a ult do Gragas saiu e afastou todo mundo pra longe. Menos o Gild, coitado, que acabou sobrando e foi rapidamente abatido pelo PK. Só que honestamente, a morte do Gild não é um problema, como a gente vai ver logo a seguir. Sem a ult do Gragas, do Hakan, e até mesmo o W do Victor pra atrapalhar o posicionamento da PEN, a ideia do Gangplank de flanquear a PEN vai bem rápido por água abaixo, porque não tem nada que a Operation Kino possa fazer do outro lado, pra parar o Aiel e o seu Kennen de ultar e matar todo mundo. De qualquer forma, o Aiel é abatido um pouquinho depois, mas o estrago que ele tinha que fazer já foi feito. A Team Fight já desandou pro lado da Operation Kino, e agora só falta um combo de Pilar do Trundle com a ult do Yasuo, que honestamente é muito chato de jogar contra esse combo. E a PEN abate o resto dos seus inimigos e vai pro GG. É uma jogada curta e rápida, mas muito importante pra nos mostrar que é necessário reconhecermos os momentos da partida onde podemos lutar ou não. Talvez se a Operation Kino, durante essa jogada, estivesse com a mentalidade de só recuar após gastar os cooldowns, tivesse a chance de encaixar uma luta melhor um pouco depois. E pro outro lado, o MVP da jogada, o Aiel, que identificou a abertura pra entrar no time inteiro da Operation Kino, que já havia gasto seus cooldowns importantes, apertou R e ganhou a luta por si só. Bom julgamento de um lado, por parte do Aiel, e do outro não, por parte da Operation Kino, de ter decidido comprar essa luta mesmo sabendo que o Kennen estava imparável naquele momento do jogo. Então esse foi o Foco na Play dessa semana, um pouquinho mais curto do que os outros, mas se vocês gostaram desse formato, por favor deixem aí nos comentários o feedback de vocês, porque ele é muito importante pra nós. Como sempre, deixa o seu like, compartilha e a gente se vê no próximo.